Música Mulheres que querem montar o próprio negócio, evoluir no mercado de trabalho ou até mesmo participar da vida política se reuniram no auditório do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santo Amaro da Imperatriz. Elas participaram do Fórum da Mulher Empreendedora. O evento também reuniu autoridades civis e representantes da população em geral. A realização foi da Comissão de Finanças e Tributação do Parlamento catarinense em parceria com a Escola do Legislativo. O presidente da comissão, deputado estadual Marcos Vieira, abriu o evento. O parlamentar fez uma homenagem às participantes pelo Mês da Mulher e destacou a importância de incentivá-las ao empreendedorismo. Nós temos que estimular. A mulher já trabalha, trabalha muito, mas na maioria das vezes ela não empreende. Nós precisamos que ela tome a iniciativa de sozinha fazer empreendimentos, fazer com que Santa Catarina possa avançar cada vez mais no seu desenvolvimento. E as mulheres são importantes, precisam participar da vida pública, precisam participar do empreendedorismo. Não tenho dúvida nenhuma que as mulheres são necessárias para que Santa Catarina possa avançar. O fórum reuniu profissionais de áreas como empreendedorismo, redes sociais e marketing. A palestra de abertura foi feita pela consultora do SEBRAE em Santa Catarina, Fabrícia Borba. Ela mostrou que 35% dos pequenos negócios de Santa Catarina são conduzidos por mulheres, mas que a renda da mulher ainda é 20% menor que a dos homens. Enquanto o homem recebe R$ 8 mil, por exemplo, a mulher na mesma função recebe ou gera renda de R$ 5 mil. O caminho, segundo a consultora, é apostar no aperfeiçoamento. Continuem se aperfeiçoando, buscando mais entendimento sobre gestão e negócios. Façam uso e continuem utilizando do seu poder criativo e inovador, porque as empreendedoras apresentam e representam um potencial muito criativo e inovador, sabem lidar muito bem com gestão de pessoas, mas ainda têm dificuldades de fazer a gestão financeira, separar o caixa da empresa com o caixa pessoal. Em seguida, o vice-presidente do SICOB e Crédia Araucária, João Frischembruder, reforçou a importância da educação financeira. Se eu bem cuido as minhas finanças, um bom relacionamento com dinheiro, um planejamento adequado, meu consumo dentro da minha capacidade de pagamento, eu vou executar isso também na empresa. Então tudo se resume a uma palavra só, planejamento. O público também pôde conhecer exemplos de sucesso em Santo Amaro da Imperatriz. Aos 16 anos, a Paola começou uma carreira independente na Mary Kay, uma empresa de cosméticos. Hoje, aos 23 anos, é diretora sênior de vendas independente da companhia. Eu estudava o dia todo, então a minha vida era super corrida, eu tinha muita vergonha de falar em público com as pessoas, contatos novos, e aí eu tive que ter muita vontade de desenvoltura para poder estudar e me aperfeiçoar. Eu sempre falo que tudo que é grande um dia começou pequeno, então como eu sou grande hoje, um dia eu comecei bem pequenininha, como todas as mulheres empreendedoras que começam o negócio. Muitas pensam em desistir, mas o segredo é persistir, continuar e se desenvolver nesse caminho. A Rosângela é servidora efetiva da Secretaria de Estado da Saúde há 20 anos. Foi secretária da Saúde em Santo Amaro da Imperatriz e é vereadora do município. No ano passado, presidiu a Câmara Municipal. Ela quer mais mulheres na política. A política precisa de mulheres, né? E é esse o trabalho nosso, de construir esse trabalho de mulheres na política, é muito importante, né? Está levando para as mulheres que não é difícil. Basta acreditar em nós mesmos, nós podemos, nós conseguimos e nós estamos aí para fazer a diferença. O Fórum da Mulher Empreendedora é um evento gratuito, que vem sendo realizado pela Assembleia Legislativa em vários municípios catarinenses. O último será no dia 21, em São Miguel do Oeste. Esta edição terminou com a palestra motivacional Guerreiras Dizem Sim, da empresária na área de desenvolvimento humano, Shai Carione. Ela atua com mentoria e treinamento para líderes. A palestra fala da importância de mudar a configuração da mente para atingir o sucesso. Shai incentiva as mulheres ao empreendedorismo com a teoria dos três P's. O primeiro é propósito, qual que é a intenção? Qual a intenção de empreender, qual a intenção de mudar, qual a nossa intenção em fazer um movimento? O segundo P é o P da produtividade. As pessoas confundem um pouco produtividade com fazer muito. E produtividade, na verdade, é quando a gente consegue encontrar uma equação entre um menor esforço e um maior impacto. E isso faz toda a diferença quando a gente tem essa gestão dos nossos recursos. E o terceiro P, é algo que eu tenho falado muito nas minhas palestras, é o P de posicionamento. É como você é reconhecida, como você é reverenciada na mente das pessoas. Porque a gente tem muito valor, tem muita experiência, tem muitas ideias, mas como o outro valoriza isso, faz toda a diferença na hora de nós fazermos sucesso e alcançarmos mais pessoas com o nosso propósito.